Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio do coração negro Só não bota fogo no meu navio, atei fogo nas estruturas Ó, o esquemão pra você completar esse desafio é você pegar um arco Transformar ele em arco primal Aí depois você pega o arco primal e transforma ele em um arco de chamas primal Agora sim a gente tem o nosso brinquedinho aqui pra começar a incendiar estruturas Vamos ver se nessas estruturas, ó, essas estruturas servem Então olha só que mamão com açúcar Não precisa ser necessariamente a construção dos inimigos Você pode chegar aqui, ó, nessas estruturas aqui e começar a meter fogo Vamos ver quantos já foi aqui Vamos ver se nas construções dos inimigos também conta Ó, conta sim, hein Então olha só que maravilha É isso aí, ó, completamos Matamos ainda o cara, véio Completamos o desafio e ainda matamos o cara ali Não esquece, você tem que pegar um arco improvisado Transformar ele em arco primal E arco primal você transforma ele em arco primal de chamas Ou sei lá qual que é o nome É arco de chamas primal, firmeza? Então mano, é isso aí Não esquece de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho Se eu te ajudei e você quer retribuir de alguma forma Por favor, considere me apoiar na loja Rafa-Macaco Tamo junto, muito obrigado Até o próximo vídeo, valeu Tchau, tchau Tchau